Fala galera, beleza? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Wallace Rodrigues É como eu sempre inicio meus vídeos, né? Eu criei esse canal com o intuito de levar conhecimento aí pro profissional que tá buscando, né? Ou até mesmo pra aquele profissional que já trabalha na área E quer dar uma melhorada no que já sabe, né? Dessa vez, no novo tutorial, eu tô fazendo essa tampa dessa spin Dá uma olhadinha aí como tava antes Bom, mas o tutorial de hoje vai ser desse outro carro que acabou de chegar pra gente aqui, né? É o que eu procuro mostrar sempre nos vídeos que eu exponho aí no canal, né? A rotina mesmo da oficina Eu tô fazendo essa tampa traseira aqui, como vocês acabaram de ver Mas o tutorial que vocês vão poder acompanhar hoje no canal É dessa Corolla Fielder aqui, né? Provavelmente eu use as mesmas ferramentas que eu estou utilizando nessa espinha aqui, né? O legal disso é saber que... Que às vezes no seu dia a dia, na oficina, vão acontecer isso, né? Você tá fazendo um amassado E chega um carro que as posições que eu tô utilizando de lâmpada aqui, ó Dá pra vocês perceberem Provavelmente vão ser repetidas ali Vamos lá, vou mostrar pra vocês o amassado É como eu disse, ó O amassado é esse daqui que a gente vai fazer Nesse lado direito, vocês conseguem perceber Que deu um bom amassado aqui, né? Esse não vai ser o problema maior É... Como eu acredito que você já imagine Aqui tá um pouco pressionado, né? Existe uma pressão naquele amassado A maior dificuldade é aquele contorno ali, ó Onde tem o acabamento e o buraquinho da chave Foi afetada também um pouco essa parte de baixo, ó Ele tem uma leve ondulaçãozinha mesmo nessa região Só que o impacto da batida Nessa posição vocês conseguem perceber Quando eu colocar a lâmpada ali vai ficar mais bacana pra ter noção, né? E desse lado esquerdo Algumas ondulações aqui debaixo do escrito Toyota ali, né? O que eu tô fazendo é o que a gente sempre procura fazer no início dos vídeos, né? Estudar junto As melhores posições de lâmpada Aqui eu já tô imaginando Como eu vou fazer pra começar esse amassado, né? Pra começar essa parte As melhores ferramentas Como eu disse Eu tô trabalhando aqui na tampa da Spin E provavelmente use boa parte das ferramentas que estão ali, né? O meu irmão já fez a desmontagem Tirou aquela forração Ela tá aqui dentro do carro É uma tampa um pouco limitada A gente não tem tanto acesso nessa parte de baixo, né? Mas tem alguns bons acessos que vão dar pra gente fazer boa parte desse amassado desse lado, né? A maior dificuldade Tá em fazer o canto Que provavelmente tá nessa regiãozinha aqui, ó Acho que dá pra vocês perceberem Ele tá nessa região E aquela parte maior de baixo aqui, né? Que eu acho que eu vou conseguir solucionar boa parte dele Por esse acesso Ou até mesmo por esse daqui, né? É isso aí Vou posicionar a lâmpada Escolher algumas ferramentas E já trago pra vocês O andamento do vídeo, né? Bora trabalhar Voltando, ó Meu irmão fez a remoção Não sei se vocês perceberam na parte anterior Mas nessa parte tem um acabamento, né? Um acabamento daquela Daquela fechadura que vai aqui Assim eu consigo ver melhor o canto, né? Vocês vão perceber Quando a gente levanta Esse canto aqui Automaticamente já é puxado Essa dobra, né? Ele não só tirou esse acabamento Da parte superior aqui de cima Já deixei a lâmpada posicionada No modo que eu vou começar o amassado Mas como ele também tirou aquela Aquela estrutura de De ferro, né? Que tava aqui embaixo Agora o acesso pra Pra o amassado É bem maior, né? Aquela curva que tá Que tá feita lá em cima Vocês conseguem perceber que Quase eu vou conseguir pegar ela Reto ali, né? A ferramenta que Que eu separei pra começar o amassado É uma alavanca A mesma alavanca que eu usei pra Pra concluir esse amassado Dessa tampa, né? A alavanca, ela tem uma leve curvatura Deixa eu posicionar Ela é levemente curvada, né? Pra vocês perceberem ali, ó Isso faz com que eu coloque a ferramenta aqui Nesse acesso E consiga alavancar, né? A primeira coisa que eu vou tirar Vai ser essa pressão desse amassado maior Vou pedir pro meu irmão fazer a gravação E vocês vão entender um pouco disso Eu aqueço Como sempre, eu gosto de De aquecer um pouco É o que eu falo Dá uma segurança maior, né? Pra que você dê o primeiro impacto no amassado Como vocês podem perceber, ó Eu coloquei um pouco de fita Que assim eu consigo aumentar, né? Aumentar o impacto que Que eu vou fazer pra empurrar ali, né? Fica maior a A área pra empurrar Eu coloco A ferramenta aqui na parte de baixo Pego aqui no cabo dela Com leves Desicionei ela Com leves pressões, ó Eu vou contornando o amassado, né? Eu não empurro no centro direto Eu venho Meio que pelas beiradas, ó É o que eu disse na parte anterior, né? Noventa por cento desse amassado aqui É uma pressão, né? Como vocês perceberam lá É meio que característico dele mesmo Tá um pouco pressionado, né? Eu vou sempre empurrando a lata Não tentando levantar, né? Às vezes A gente não consegue controlar Todas as pressões Que a gente põe na ferramenta Mas Boa parte delas É tentando igualar, né? Não tentando levantar Tentando misturar o que tava baixo Com a granulação E a altura original da lata, né? Basicamente Já levantei todo esse amassado, né? Agora o que eu vou fazer Eu não vou dar um acabamento aqui ainda Eu mudo pra Pra essa parte É como eu disse Em vez de tentar levantar Esse contorno Em vez de levantar Esse contorninho Eu tento colocar a ferramenta Bem no cantinho aqui, né? Repito o processo Dou um pouco de calor É como eu tava dizendo Eu dou um pouco de calor O calor facilita, né? Ele amolece um pouco lá O que eu vou fazer agora Eu vou usar outro acesso Que tem aqui, ó Coloco a ferramenta Com a mesma fita Ela ainda tá com a fita Coloco ela nessa posição E alavanco ali, né? Tentando empurrar o canto, ó A força que eu tô projetando aqui É aqui, ó Não aqui Porque quando você empurra aquele canto Automaticamente o contorno É redesenhado, né? Grandes amassados Quando a gente pega nessa área É fundamental Que você empurre ali primeiro Esse é o ponto principal, né? O ponto de principal tensão Do amassado, né? Empurrando ali, ó Você já libera Quase que por um todo A curva, né? Já dá pra perceber ali, ó Ficou os vergãozinhos, né? Agora o que eu vou fazer É pegar um martelo de borracha E redesenhar, né? Redesenhar o desenho, né? O design da lata Vou pegar e já volto Com outra parte da gravação É o que eu disse, ó Vocês viram que a maior força Eu apliquei no canto, né? Porque quando você levanta Essa estrutura Quando você empurra ela pra cima Ela traz junto o contorno, né? O martelo de borracha Ele tá aqui do lado O princípio é o mesmo Da ferramenta, né? Ele tem uma área maior Assim eu consigo abaixar Todo esse vergão Não só esse Como esses aqui, ó Contorno, né? Eu consigo recolocar O que tá alto aqui Dentro da lata, né? E a mesma coisa Com pequenas batidinhas Como eu disse Quando eu levanto Eu não tento levantar Fazendo o bico, né? E pra abaixar É a mesma coisa Eu não tento abaixar o vergão Eu tento fazer com que ele se conecte, né? Se misture com a lata Batendo e sentindo ele entrar, né? Sentindo ele se misturar com a lata É isso aí Vou fazer isso nessa parte E nessa daqui E já mostro o resultado pra vocês Uma das melhores dicas Que eu sempre deixo Em todos os vídeos É em relação A movimentação, né? A lâmpada Ela tá nessa posição Só que ao mesmo tempo, ó Eu me inclinando Me posicionando aqui Eu consigo enxergar Esse ângulo, né? Meio que na diagonal Voltando aqui Eu pego na horizontal Vindo um pouco pra baixo Diagonal de novo Eu tenho três posições, né? De granulação Eu consigo enxergar Em três ângulos diferentes, né? Eu acho que é uma das melhores sacadas É se você entender só essa E praticar só essa Eu não tenho dúvida Que a qualidade do seu trabalho Vai melhorar e muito, né? Porque a gente só dá acabamento Naquilo que a gente consegue ver, né? Boa parte do acabamento É relacionado a isso A gente só melhora O que a gente consegue enxergar O que a gente consegue ver Vou continuar batendo, né? Como eu disse Eu tô contornando o amassado Dá até pra ver algumas Umas marquinhas daqui Tô redesenhando ele Fazendo mais ou menos Que um contorno, né? Que foi onde O impacto do vinco ficou, né? Foram dois processos, ó Duas ferramentas As pessoas sempre me perguntam também Como eu consigo chegar Nesse nível de acabamento Usando tão poucas ferramentas, né? Eu acho que É porque É o que eu disse no começo Eu perco algum tempo Estudando as melhores possibilidades, né? Quando você Ataca o amassado Da melhor maneira Você não precisa ficar sofrendo E mudando De ferramenta, né? Uma ferramenta usada Em vários ângulos, ó A mesma coisa Quando eu coloco ela embaixo Eu repito o que eu falei pra vocês Eu levanto daqui Aqui E aqui Uma ferramenta Praticamente Tá fazendo Seis, sete coisas, né? É isso aí Vou continuar Rebatendo aqui Com o martelinho de borracha Igualando Os vergonhos da lata E já vou mostrar O resultado pra vocês Com aqueles Dois passos, né? Levantar com a alavanca lá embaixo O resultado é esse daqui Vocês já conseguem Conseguem perceber Claro que ainda tem Uma granulação, né? Principalmente nesse Nesse ponto aqui Que tava mais Mais tensionado Sobrou Só o meinho dele ali, né? Mas é isso aí, ó Com duas ferramentas Dá uma olhada no resultado Tem muito do que Do que eu faço E mostro no canal, né? As melhores opções As melhores ferramentas Possibilitam que você Faça um trabalho De extrema qualidade Sem usar tantas, né? É como eu disse Agora o que eu faço Repito A alavanca tá aqui Eu vou remover a fita dela Por que que eu removo? Porque quando eu removo Eu consigo pegar agora Os pequenos pontos, né? Esses pequenos detalhes Que ficaram aqui, ó Eu acabei de mostrar Pra vocês aí Um pouquinho antes Aí do vídeo Eu removo Porque assim Eu consigo conectar O biquinho da ferramenta ali, né? Eu consigo pegar A pontinha da ferramenta E alavancar Esses pequenos pontinhos aqui, né? Vou fazer isso E vocês vão conseguir Perceber aí Ó, agora vocês vão conseguir entender O que eu disse, né? Eu sempre dou um pouco de calor, né? É aquele princípio O calor Pelo menos pra mim Na minha opinião Ele me dá uma segurança Mais em E alavancar, né? Ainda mais Detalhes mais fundos Como esse daqui, né? Um pouquinho de calor Pra lata Ficar um pouco mais maleada A ferramenta Eu já tirei a fita Ela tá sem a fita Na ponta, né? O acesso que eu uso É o mesmo Mesmo que eu usei Pra levantar, ó Coloca a ferramenta lá Posiciona aqui com Com a mão, né? E vem alavancando Pequenas alavancadinhas Tentando misturar a lata, né? Não tentando levantar Isso aí Eu repito esse processo Em todos esses pontos Mais baixos aqui, né? Vou fazer isso aqui É mais nessa área mesmo Aqui no cantinho Alguma coisinha muito suave Já vou mostrar a conclusão Dessa parte pra vocês Ó, tô levantando aqui Dando o acabamento Nessa parte que eu mostrei pra vocês, né? Esse pontinho Ele passou, né? É o que eu falo Eu sempre procuro misturar, né? Igualar os pontos baixos Com a lata, né? E como ele passou Eu pego um martelinho Aqui é livre Você pode pegar o pininho O martelinho O pininho de ferro O poliuretano E bater, né? Pequenas batidinhas aqui, ó Ele já vai Já vai se misturando na lata Isso aí Quando passa Eu dou umas batidinhas com o martelo E se eu preciso Levantar um pouquinho mais Aqui eu quero levantar Eu coloco a ferramenta lá embaixo E dou mais uma alavancadinha Não tem nenhuma novidade No acabamento dessa região, né? Vou continuar Finalizar E já mostro pra vocês Esse é o resultado Com poucas ferramentas Pequenos movimentos, né? Mas bem calculados, né? Os movimentos bem precisos Esse é o resultado É como eu sempre digo, né? E como eu sempre procuro mostrar Eu gosto de mostrar os resultados Na luz da luminária mesmo, né? E também gosto de mostrar A claridade aqui da oficina Que vocês conseguem perceber, ó O vinco era a parte mais afetada ali, né? Vocês viram como eu levantei E aquele amassado que estava mais Mais tensionado nessa regiãozinha, né? É isso aí Essa foi a primeira parte Agora o que a gente faz É ir pra segunda, né? A gente vai começar a fazer essa parte Eu vou mudar a lâmpada Vou tirar a lâmpada ali do lado direito E trazer pro esquerdo E a gente vai dar continuidade aí no tutorial Isso aí Ó, posicionei a lâmpada Do lado esquerdo aqui, né? E aí vocês conseguem perceber, ó O vergão Que formou pelo amassado Tá passando bem debaixo Do emblema, né? Da Toyota Eu pedi pro meu irmão Fazer a remoção disso daqui Pra que com um martelinho de borracha Eu consiga igualar ele novamente, né? A gente tem um amassado Bem nessa região aqui Umas ongulações aqui Perto do Desse design aqui da lata, né? E é o que eu disse, ó Já dá até pra perceber Que tem um amassado de risco aqui, né? Ele tá bem acentuado, né? O que eu vou fazer é posicionar a lâmpada Nessa posição E ir distensionando, né? Eu vou tentar fazer primeiro essa parte Pra depois dar um acabamento aqui, ó Ó, como vocês conseguem perceber Ele acabou de fazer a remoção do logo aqui da Toyota, né? O que eu faço é Com o martelo de borracha Que eu usei lá do outro lado É... Uso ele pra abaixar o vergão, né? É o mesmo princípio Pequenas batidinhas Por ele como um todo, né? Desde o comecinho aqui em cima Até a parte de baixo Sempre se movimentando, né? Igual eu fiz na outra parte, ó Aqui eu tenho essa posição Aqui eu consigo fazer desse lado Aqui eu consigo pegar esse ângulo E misturando, né? Misturando Colocando o que tá alto aqui Dentro da granulação original da lata Se tivesse aquele escrito aqui, ó Eu não conseguiria pegar essa parte Por isso a remoção é... Era essencial, né? E continuar o processo aqui Vocês já vão notar a diferença Ó, depois de bater, né? A lâmpada tava nessa posição Virada pra cá Agora eu tô nessa posição Vocês conseguem perceber aqui, ó Ficam pequenas ondulaçõezinhas, né? Tanto aqui Quanto na... Na parte um pouco de cima ali, né? Essa daqui já foi causada mesmo Pelo impacto da batida E aqui eu consigo ver melhor Essa região, né? Que também foi afetada, né? E como eu disse A última parte que a gente vai fazer Vai ser essa, né? Onde tá uma... Uma leve tensão Ele é um pouco ondulado mesmo, né? Esse desenho original Da tampa traseira desse carro Mas a gente precisa dar uma... Uma distensionadinha no meio aqui, né? Fazer com que ele fique mais suave E por que que eu virei a lâmpada? Pra enxergar isso nessa posição, né? Com a lâmpada... É... Na verticalzinha aqui Eu não conseguia ver Esses pequenos detalhes Que estão contornando o vinco, né? Eu percebi isso Quando eu abaixei a tampa aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Vocês conseguem perceber Bem no desenho do vinco ali, ó Que tá, né? Tem uma amassada naquela parte E a mesma coisa da... Da parte de baixo, né? É isso aí Olha lá Agora focalizou Ficou bem melhor, ó Agora eu vou levantar, né? Posicionar a lâmpada de novo Com a mesma ferramenta aqui Que eu tava utilizando A alavanca Tem... Tem... Uma abertura bem característica aqui Que é igual, né? Dos dois lados Tanto do lado direito Quanto desse lado Posiciona a alavanca Aqui E com pequenas alavancadinhas Vou tentar pegar essa parte de... De cima aqui Pequenas alavancadinhas Vou misturando ela na lata, né? É isso aí Vou fazer esse processo Tanto nesse lado Quanto melhorar um pouquinho O acabamento dessa... Dessa região, né? A ferramenta por ser curva Por ela ter esse desenho Ela alcança essa parte, né? É pra vocês perceberem O princípio é esse, né? Você imaginar a curvatura da lata E entre as suas ferramentas Escolher a melhor, né? Da que... Apenas uma, como eu disse Que ajude no processo Da remoção do amassado Do início ao fim, né? Acredito que eu não venha usar Nenhuma outra ferramenta Vamos continuar aqui E já trago o resultado Bom, o que eu vou fazer agora É... Eu já dei o acabamento, né? Tanto nesse canto aqui Quanto nessa... Nessa parte onde estava aquele vergão, né? Aproximar a lâmpada um pouquinho pra cá Vocês conseguem perceber, ó Já foi removido totalmente aquele vergão, né? O que eu vou fazer Vai ser começar a parte de baixo, né? Como eu mostrei Ela tá um... Como se fosse um amassado de risco aqui Agora consegue perceber, ó Ela tem um pouco da ondulação Mas esse mais acentuado Que vai até essa parte aqui da lata Não é do carro, né? Não é do design do carro Foi feito pelo impacto da batida Pra pegar essa parte E essa daqui, né? Eu vou acabar usando uma espátula Eu já mostrei em várias partes de outros vídeos, né? Essa é a espátula Eu vou usar o mesmo acesso aqui, né? Que eu usei com a alavanca Eu posiciono a espátula E ela chega até a parte de baixo ali, ó Com pequenas... Vou trazer a lâmpada um pouquinho mais pra cá Com pequenas torcidinhas Eu consigo solucionar Essa parte aqui, ó Olha lá O princípio é o mesmo de todas as ferramentas Eu acho que essa é a grande sacada dos vídeos, né? Sempre tentar levantando Igualando, né? Nunca... Nunca passando do ponto principal da lata, né? É como eu disse, ó Tô com a espátula aqui E ela alcança mais ou menos Até essa região aqui Eu vou fazer esse amassado até Usando a mesma técnica Torcendo, né? Usando o mesmo O mesmo princípio desse cantinho Eu vou fazendo Desde aqui E arrastando, né? Levando a espátula até esse lado E pra mim finalizar essa outra metade Esse outro espaço O que eu passo vai ser Utilizar esse outro acesso Aí eu vou virar a lâmpada E vocês vão perceber É isso aí Eu vou dar início A tudo isso que eu falei E já trago a nova parte do vídeo Continuo fazendo o mesmo processo E aqui vocês conseguem perceber Como tá mais acentuado, né? Como esse vergãozinho Ele tá bem fundo, né? Ó, a alavanca Ela tá aqui debaixo Queria mostrar uma parte pra vocês Posicionam ela ali E ali é quase o final da chapa, né? Ó lá Vou dando pequenas torcidinhas, né? O movimento é esse daqui, ó De torção mesmo, né? Eu alavanco ela E vou tirando aquela Aquela principal pressão, ó lá Vou continuar Já trago a conclusão Uma das dicas mais bacanas aí Que eu poderia deixar É sempre a gente verificando Aquilo que a gente tá fazendo, né? Que vocês conseguem ver, ó Que aquele canto Que tava bem Bem onduladinho, né? Ele já foi removido Ou amassado Como eu mostrei Essa parte Que tava aquele vergão Debaixo do Toyota Também já Já foi bem solucionado Ainda tem Mínimos detalhezinhos E aqui é a parte Que eu tô mostrando, né? É a parte Que eu tô fazendo Ele é meio imperceptível De ver no vídeo, né? Até mesmo aqui no carro Mas dá pra perceber Que tem uma leve ondulaçãozinha Nessa região, né? A parte de baixo Da tampa Esse lado já concluído Essa é a dica Essa é a sacada Principalmente em tampa traseira, né? Se bem que ela pode ser usada Pra qualquer peça Que você esteja fazendo, né? Às vezes é bom Deixar a lâmpada Um pouco de lado E dar uma olhada Naquilo que você tá fazendo, né? Dar uma olhada No resultado Daquilo que você tá fazendo, né? É isso aí Como eu disse Agora eu vou posicionar A lâmpada de novo aqui E distensionar um pouquinho Esse ponto, né? Tirar um pouquinho Aquela pressão É isso aí Bora continuar É como eu tava dizendo, ó Eu já fiz boa parte daqui, ó Tem leves Granuladinho Nessa região Agora eu preciso distensionar Esse resto, né? Ó Ele morre mais ou menos Nesse pontinho aqui Aqui vocês já conseguem perceber, ó Que é bem suave, né? Tem, como eu disse Aquele Aquele desenho, né? Mas é suave Não tá tão Tão pressionado Como tá aqui Em vez de eu mudar A posição A lâmpada tá nessa Nessa posição E eu tô posicionado aqui Na parte da tampa, né? O meu irmão vai gravar E eu vou mostrar um pouco Como eu vou fazer Pra pegar aquela parte A ferramenta é a mesma É a espátula Só o acesso que muda, né? O acesso que eu vou usar É esse daqui agora Aquele acesso que eu mostrei Pra vocês, ó Eu coloco a espátula ali E assim eu consigo Consigo dar pequenas Alavancadinhas nessa região, ó Eu vou torcendo O movimento é o mesmo De torcer, né? Com pequenos movimentos Eu consigo Recolocar a lata No lugar dela, né? Não vou precisar nem mudar A posição da lâmpada Dá pra poder fazer Aquele pedacinho final, né? Acho que daqui dá pra Pra ver, ó O ferramento tá bem naquela área Deixa eu pegar aquele amassadinho Olha lá, ó Consegue ver que ela vai Desde aquele pedaço Vem resolvendo todo Desse outro pedaço, né? Então, por esses dois acessos Esse E aquele ali de baixo O movimento é o mesmo Faço esse movimento Eu vou solucionar Esse amassado aqui Eu vou terminar E já mostro O trabalho totalmente Concluído pra vocês Trabalho totalmente Concluído, ó E aqui vocês conseguem perceber Mais ou menos o que eu tô falando Eu levantei bem de levinho Usando a alavanca Pra que não aparecesse Pra que o verdãozinho Ficasse bem suave, né? Isso aí Provavelmente o cliente Nem veria Essa leve ondulação, né? Até pra mim mesmo Foi um pouco difícil Eu perceber ela Eu consegui perceber Quando eu abaixei a tampa E vi o desenho, né? Por isso que é tão importante Abaixar a tampa E dar uma olhada Naquilo que você tá fazendo Aqui, por incrível que pareça Ele tem um vergão Quando tem uma batida Desse jeito A gente acha Que isso daqui forma, né? Na maioria das vezes Ele é formado na lata mesmo Mas aí você vai Dar uma ida ao outro lado Você consegue ver, ó Que aqui também tem, ó Não é totalmente levantado Tem uma ondulaçãozinha É extremamente importante Sempre olhar os dois lados, né? É isso aí Agora o meu irmão vai Vai fazer a montagem E eu vou mostrar o resultado Do trabalho totalmente concluído Pra vocês Antes do meu irmão finalizar Com o processo da montagem Gostaria de mostrar As ferramentas Que a gente utilizou Como vocês perceberam A ferramenta mais utilizada Foi a alavanca, né? Com ela eu consegui fazer Aquele lado Que era o lado Que tava um pouco mais complicado Que esse lado Eu consegui resolver Essa parte aqui, né? Essa parte também foi Totalmente solucionada Com aquela ferramenta Eu consegui Dar acabamento, né? O princípio de usar ela Com fita no começo Foi pra poder levantar Depois eu tiro a fita E do acabamento Martelinho de borracha Pra tirar os vergões A espátula, né? Como é uma área Bem reduzida aqui E é bem encostadinho Lá na lata A espátula Foi a ferramenta perfeita aí É isso aí Agora é fazer o processo Da montagem E trazer o resultado Final do trabalho Fala galera Trabalho totalmente concluído E é como a gente Sempre procura mostrar Os resultados Dos nossos trabalhos, né? No vídeo anterior Eu mostrei Na claridade da luminária E agora eu gosto De mostrar Na visão do cliente, né? Essa é a visão Que o cliente vai chegar E ver Na hora que vem Buscar o amassado Vem buscar o carro Vamos lá Tinha um amassado Bem nessa parte Ele tava levemente tensionado Um cantinho sempre Meio difícil de fazer Por causa do desenho Mesmo da lata Embaixo do Toyota Tinha aquele vergão Que a gente usou Pra baixar Com o martelo De borracha Na parte de baixo O impacto Da batida Fez com que se formasse Uma leve linha Um leve amassado De risco A gente removeu ele Pra deixar suave Agora vocês conseguem ver Que tá bem suave O desenho Ali da parte de baixo Acho que a grande sacada Desse vídeo Foi em relação A esse lado Uma das suas maiores Dificuldades Pode ser Em fazer Esse contorno Eu mostrei Que aplicando A força Da alavanca No canto Automaticamente Se levanta Esse desenho Aquele amassado Que tava mais Tensionado Nessa parte Dá pra acompanhar Bem agora A granulação É isso aí Espero que o vídeo Esteja recheado De dicas Sacadas Que te ajudem No seu dia a dia Se você não é inscrito No canal Se inscreve Ativa o sininho Que toda semana Nós postamos Tutoriais Como esse Não só tutoriais Mas também Pensamentos E sacadas Que é como eu sempre digo São tão importantes Como Como executar O amassado Vocês viram No início do vídeo Que eu tava fazendo Um amassado Numa Numa spin Já se foi Já entrou Outro carro Aqui no lugar Dela E as mesmas Ferramentas Que eu utilizei Naquele amassado Que eu mostrei Pra vocês No começo Foram utilizadas Nesse daqui Tem muito disso Quando você domina O martelinho de ouro Quando você domina As técnicas As ferramentas Não fazem Tanta diferença É isso aí Se curtiu Deixa um curtir Se tiver algum comentário Alguma dúvida Deixa aí embaixo Que a gente Sempre procura Responder Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau